O sol nascente é tão belo No último capítulo, o papagá azul conseguiu escapar e entrar num caminhão. Sorte dele que se livrou do bacamate. Pelo menos por enquanto. Já a Kandoca continua mandando e desmandando na Cuca e na Caroxim. Enquanto isso, a Miloca e o Nicanor tentaram pegar o Quindim. Só que acabaram acertando o sonífero no Visconde. Que azar do nosso amigo. Mas o que aconteceu com o Visconde? Parece que ele perdeu os sentidos. Visconde! Acorda! Como é que isso foi acontecer? Ainda agora ele estava acordado. Eu sei! Nem eu! Idiota! Incompetente! Era pra ter acertado o rinoceronte, não aquele espantalho! Eu não tenho culpa que eles enfiou na minha frente, ora! Olha aqui, você tem que tomar mais cuidado. Eu não quero chamar atenção. A dona Beto não pode saber que eu estou caçando o rinoceronte dela. Mas ela não está nem aqui, como é que ela vai saber? Mas eu mesmo não está! Asmo! Asmo? Não era rinoceronte? Ai, meu Deus! A senhora está louca? Quase me atropelou! Eu não acredito! É um paro e ainda reclama! Olha aí, bonitinho, como é que é? Vai querer carona ou não vai? Olha! Eu vou querer, sim, senhor! Mas só que eu acho melhor eu dirigir. Mas por que você dirigir? É porque eu tenho que alcançar um caminhão que está lá na frente. Deixa comigo! Se segura, pião! Dessa vez eu acerto! Eu vou atirar de novo, vou acertar esse sonífero naquele rinoceronte! Acho bom! Acho muito bom! Dessa vez eu acerto ou não me chamo Nicanor? Boa sorte, Genivalda! Ai, não é inútil! Ele não acorda! Visconde, acorda, Visconde, por favor! Vamos sair daqui, gente! A Cuca pode chegar com as duas amigas dela e pegar nós todos! Você tem razão, Saci! É melhor a gente ir embora no seu redemoinho! Vamos! É para o sítio, viu? Atenção! Atenção! Eu vou atirar! Que barulho é esse na minha marcha? Merto da minha casa? Cuca! Cuca! Ô, Cuca! Ô, Cuca! Você quer levantar daí, Cuca? Que monstro! O que é aquilo ali, menino? Que são essas? Aquela da Carol ali é... É horrível! É o mal de medo, jacaré! Eu acho que eu... Eu acho que eu vou... Levante aí, Cuca! Eu não estou acreditando nisso. Gente! Acorde aqui! Ajuda a Cuca! Cuca! Cuca, Cuquinha! Cuca! Cuca! Vai! Acorde, gente! Aiê! Ai, ô! O que é essa? Que está gritando igual a taquara rachada? Ô, pesadelo! Teteia! Manda suas lesmas! Acorde, gente! Ai, anta esturda! Ai, que que é? Vamos ver o que a carochinha está fazendo lá fora, gritando desse jeito. Vai, vai, vai! Não sei se eu vejo, gente! Vai, eu não sei por aqui! Ai, como se grita! Acorde a Cuca aqui, gente! Acorde! Ai, que que é? Que outra sacada é essa? O que é que... Ai, olha a culpa! O que que aconteceu? Ai, ainda por cima tem que carregar esse inútil! O que que você fez com ela, carochinha? É meu! Espera aí! Parece a voz da... Cantoca! Mas o que é que aquela desmiolada está fazendo aqui? O que será que a Cantoca está fazendo aqui? Ah, deixa eu ver! Ai, que nojenta! Ih, apagou! Vocês vão ter que carregar ela e levar ela pra dentro! Nós! Quem? Eu? Não, né? Acabei de fazer minha unha! Pode estragar, vai! Vai, pode começar! Vai, vamos carregar! Vai, Jatéia! Segura minha bolsa, então! Segura você! Eu de bolsa? Vai, 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 vai! Me dá esse traço, Tito! Eu seguro a bolsa e vocês levam a jacaroa! Agora! Eu vou pegar o rabo! Ai, 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 ai! Ai, que pedido! Ai, 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 ai O senhorzinho vai procurar A velha de colo quem Que conta com a velha que conta a história Dona Beto, analisei. O Pedrinho chegou hoje. O biscoito está dormindo? Sim, Anastácia, que conta a história Isso, vai ficar bonitinho agora. Deixa o papo ver. Isso. Dona Beto, analisei. O Pedrinho chegou hoje. O Pedrinho. Graças a Deus. Esconde? O que foi que houve com ele? Não se explicava. A gente estava quase entrando na caverna. Daqui quando o biscoito desmaiou. Será que foi de medo, gente? Não, não foi não. Ninguém fica tanto tempo desmaiado de medo. É? Quando passa o susto a gente acorda. Eu já desmaiei de medo um monte de vezes. Será que foi a Cuca que fez isso com ele? Eu acho que não. É, eu também acho que não. Me desculpa, analisei. Mas com tudo isso acontecendo, a gente não conseguiu pegar Emília de volta. Mas isso era tão importante. Coitada dele. A gente vai juntar. Ah, olha. Tem um dardo espetado bem no bumbum dele. Aê. Anda! Com vocês que eu posso? Ai, 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 ai. Aê. Não, 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 aí não, porque eu gosto dessa cadeira Não, 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 não Aí não, porque eu gosto de sentar aí Não adianta descansar, porque não vai ficar aí Não vai definir logo, porque ela é bem pesada Ela é bem pesada Ah, é nada E a candoca antes de fazer o regime, então? Ai, olha aqui, ó, 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 ó Para com esse carnaval, tá? Coloca ela ali dentro na gaiola, vai, junto com a bonequinha Ah, tá dentro? Ah, mas por que é na gaiola? Ué, a bonequinha encardida não tá apagada? Então coloca a outra apagada lá Vai, vai logo, gente, vai, fecha a porta Ai, 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 ai Espera! Para aí, ai, ai, ai Ativado, pesa Ai, 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 como é que você sobe aqui? Ai, tu Vai, gente, mole Que ridículo Ai, 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 ai Ai, vai, enfia o rabo, enfia o rabo Ai, vai Ai, como vocês são moles, como vocês são nojentos Ai, 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 mas a cuca A cuca tem que fazer o regime, ela tá muito gorda, eu tô morta Carochinha Pois não, senhora tesourilha Saiam, saiam criados, saiam, saiam fedidos, saiam Senta aqui, amiga Pois não, senhora tesourilha Carochinha Foi você que fez isso com a cuca? Isso o que? E deixar ela assim apagada, dormindo Não, não, senhora Eu nem sei quem é que fez a cuca ficar assim desse jeito Ai, eu pensei que você fosse mais poderosa Mas eu sou poderosa É claro que eu sou poderosíssima Ainda mais agora, depois que eu tomei o faz de conta da Emília Ninguém pode comigo mesmo Faz de conta da Emília, né? É, sim, senhora Faz de conta É um feitiço poderosíssimo Ah, e o que faz? Esse faz de conta me explica um pouquinho melhor Não acredito tanto que esse aso tá desacordado até agora Acho melhor eu dar um tapão assim bem forte Que pra ele acordar logo, entendeu? Quem sou eu? Onde estou? Oh, miloca Você não é preocupada comigo? Ah, eu tô muito preocupada Eu não posso dar com a chatice que ia ser se você não acordasse, né? Eu ia ter que ligar pra polícia, olha que chato Não Olha aqui, já tá tudo certo Eu já tô bom Porque amanhã mesmo a gente vai atrás daquele rinocerote Mas primeiro eu preciso saber o que a minha irmãzinha tá fazendo na caverna daquela jacaroa Tá muito esquisito, estranho isso Presta atenção Presta atenção Eu quero voltar a ser a velha carochinha Nossa, mas você era péssima Horrível mesmo Nossa, que coisa podre Desculpa, não é nada pessoal, mas você pode, né? Voltar Voltar Claro Não curto, tá? Faz de conta que eu sou lindona Olha Mas esse faz de conta é um milagre Você conseguiu ficar linda Quer dizer, porque você era Você devia manter isso Benz a Deus, que milagre Não é? Droga Onde é que se meteu aquele caminhão? Que caminhão bonitinho O que é que tem caminhão? O carinhão O caminhão Segura, peão Bom, pelo dardo espetado no bumbum E pela aparência do visconde Eu diria que ele não está desmaiado Ele está, é, dormindo Dormindo? Pra mim, ele tomou uma boa dose de sonífero Caramba E agora o que a gente faz com ele? Ué, se ele está dormindo, gente O jeito é esperar ele acordar É, faz sentido Não temos nada a fazer É esperar que o visconde acorde No ônibus? Ah, valeu, hein? Valeu, obrigado Obrigado, obrigado Me confirmou que o papagaio está naquele ônibus Ah, você tem um papagaio, é? É, não, eu tenho Ih, o ônibus está saindo Vem lá atrás dele É, chego, pego Se segura bonitinho É É, chego, pego Nossa Como ele dorme Lá com a porta Mas eu estou preocupada com a Emília Sozinha e sem vida Lá na caverna da Cuca É, eu também estou preocupada E agora a vovó vai ficar de olho Vai ser mais difícil Pra gente buscar a Emília de volta Vai, vai, teteia Ai, ai Aloca logo essa mão da sua mesa Ai, calma, candoca Ai, tem que ser nojenta Ai, eu tenho que falar com essa barata aqui Enquanto a outra jacaroa verde não acorda Carochinha Acorda, carocha Ah, que soninho leve O que a senhora deseja, senhora tesoureira? Eu preciso falar com você agora Mas agora? Tão cedo Ah, agora não Agora eu estou dormindo Olha, igual criança Fingindo soninho Eu tenho uma proposta importante pra fazer Coisa do seu interesse, hein? Do meu interesse? Quer que eu fale? Quero Senta Espera aí que eu vou botar a Lesa pra fora Sai Ai, ai, estou indo Sai agora Que o papo é particular Lerda É por lá Agora vai por aí mesmo, sua Lesa Ai, meu Deus Eu vou ser direta Viu, carochinha Em troca do faz de conta da Emília Eu perdoo as suas dívidas No sindicato das bruxas E nunca mais na sua vida Você paga anuidade Que tal? Mas essa agora? A Candoca quer porque quer Tomar o faz de conta da carochinha Será que a bruxa vai topar? E analisindo O que será que ela vai aprontar? Eu acho que ela não vai deixar a Emília